Música Quem passeia pelo Centro Histórico de Porto Alegre não pode deixar de visitar os pontos culturais da cidade. O convite é feito pela Secretaria Estadual da Cultura aos visitantes que vierem para a Copa do Mundo. O futebol é o centro desse momento, mas tem muitas pessoas também que aproveitam para conhecer a cidade, para conhecer a produção cultural, para conhecer as artes, enfim, aquilo que acontece na vida cultural da cidade, do estado, e a gente está aproveitando esse momento justamente para isso, para dar visibilidade para a produção artística, para a produção cultural do estado do Rio Grande do Sul. No Memorial do Rio Grande do Sul, até o dia 15 de julho, os visitantes podem conferir a exposição The Beautiful Game, o reino da camisa canarinho. Uma mistura de arte e futebol invade a instituição e exibe a história da criação plástica do famoso uniforme da seleção brasileira. Principal instrumento cultural do estado, a Casa de Cultura Mário Quintana tem programação voltada ao cinema, música, artes visuais, dança, teatro e literatura, além da realização de oficinas. Já o Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta a exposição Distrações da Memória e Útero, Museu e Domesticidade. No Teatro São Pedro, a ideia é oferecer ao público uma oportunidade para conhecer o trabalho local. A programação traz um mosaico de espetáculos, teatro, música e dança com preços populares. Uma possibilidade dos turistas conhecerem a produção teatral do Rio Grande do Sul, que é muito rica, muito variada. Então é uma programação específica com a produção cultural gaúcha, no caso do Teatro São Pedro. Legenda Adriana Zanotto